Pronto galera, estamos dentro do jogo, e já podemos estar observando o novo design do pet. Vamos prosseguir para ver o resto. Bom galera, tive que tirar o som, para que não ocorra erros com direitos autorais, mas foi adicionado uma nova playlist com músicas internacionais ao jogo. E lembre-se, sempre que for jogar, será necessário irmos no menu editar. E aí iremos tá indo em carregar, e depois em sim. E pronto, o save de atualização será carregado. Pronto, vamos jogar uma partida entre seleções. Para mostrar como ficou o nosso pet. E aí 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 Bem amigos da Rede Globo, falamos com imagens direta. Aí vem os dois times, a temperatura hoje melhorou um pouquinho, ontem nesse horário aqui no trem, estava 2 graus. Estamos aí na casa de 10 graus, mas o vento quando bate no mar, ele bate aqui do mar no norte, o vento bate gelado. Os dois times perfilando, já já nós vamos às informações de Tilo Marcos, Mauro Naves, análise de Paulo Roberto Falcão, Arnaldo César Coelho, time com todos os seus titulares. A expectativa de um grande jogo, você vai ver a torcida, aí o torcedor chegando. Já já a bola vai rolar. Muito bem, vai rolar a bola. A bola vai rolar a bola, vai se divertindo na arquibancada. Olha a bola partida de longe Olha a bola partida de longe Já vamos chegar a 15 minutos deste primeiro tempo E ele vai para frente também Jogou para a área Falta o capuete do atacante Ela chegou para ele bater de pé direito Ele balança a cabeça e diz que não gostou Brahma, quarta-feira, agora é Zeca Feira Cadê o chute? Cadê o chute? A chance do gol? Não quero arriscar sempre na vida O goleirão ia saindo para o cruzamento Ele meteu direto para o gol Pegou mal na bola, mas o goleirão estava saindo para o meio Na expectativa de um cruzamento É que é o toque errado No final do primeiro tem ninguém que ia ser arriscado E nem que ia dar o maior prejuízo para o vestiário Aí o Clark Se enrolou e entregou de graça para ele Aí pega a bola, erra do braço Final do primeiro tempo O Bocos, o escurato do time para ganhar o jogo É, e é um jogo difícil A gente joga um mês, fecha um mês A gente tem muita qualidade A gente tem que ganhar dinheiro 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 A gente tem que ganhar dinheiro